Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão neste belo canal MIRES.CAR, sejam todos bem-vindos e hoje nós temos um vídeo muito bacana da escala 1x43, que é da coleção da Volkswagen, espero que vocês curtam, curtem né, curtam, é curtam, curtem e agora, curtem claro né, esquece daí, já comecei me atrapalhando, é pra variar né, senão não tem graça, meu Deus do céu, eu não dou uma dentro, mas é isso aí, bom, vamos voltar pro foco, vamos voltar pro foco, ai meu Deus do céu, cada um viu, galera, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários, que é muito importante e ajuda o engajamento do canal né, vocês sabem né, só tenho a agradecer a vocês galera, obrigado mesmo, sejam todos bem-vindos, principalmente os antigos e os novos, é todos né, hoje eu tô atrapalhado, não esquece, vamos pro vídeo, eu vou falar mais nada, que hoje eu tô todo atrapalhado, Fiquem com o vídeo, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É, meus queridos, hoje estamos aqui com essa bela miniatura da Volkswagen Collection, ou Volkswagen Collection, é uma Toreg de 2006, olha que bacana galera, aqui temos a caixa dela de acrílico, pra quem não conhece, ela vem nessa caixa de acrílico e é para colecionadores, É a partir dos 14 anos Você está com um pequeno trincado aqui Fazer o que, né? Nem tudo há flores nesta vida Olha que bacanas informações aqui Ela tinha 313 cavalos Essa bichinha era potente, hein? Ó Vamos colocar 5.0 o motor Top Ó, 4x4 Fazia 11 no combustível, é isso? Essa média de 100 km por hora Muito bom, hein? Muito bom 11,9, quase 12, né? Atingia até 225 km por hora Ela foi fabricada de 2002 A 2009 6 marchas E essa é baseada no modelo de 2006 Claro Que ela é baseada no modelo Lá de fora e não do Brasil, né, galera? Mas nós tivemos também Uma Toreg aqui no Brasil Eu praticamente vi muito pouca Delas aqui Circulando Um Guarulhos, São Paulo, né? Guarulhos praticamente Eu acho que eu nunca nem vi Se eu vi Tinha uma ou duas aqui Foi um carro que não saiu muito E provavelmente Era um carro muito caro, né? E não durou muito também Claro, né? Não vende a Volkswagen Vague e tira fora, né? Complicado Mas deveria ser um belo carro É isso aí Bora lá Ver esta bela miniatura Em detalhes com vocês Ó Duas entradas de escapamento Aqui na saída Bichinha top, hein? Vamos começar diferente Vamos começar aqui por baixo Olha Bem trabalhada, hein? Olha lá, ó Escalando por 43 Bem feitinha aqui, ó Olha que legal O escape aqui Muito bem feita Parabéns aí pela empresa Pra empresa, né? Parabéns Por ter feito bem Fabricada aqui Bem detalhada Esta bela miniatura Gostei Muito bem feita Que legal, né? Com fumezinho Faltou só fazer as arranhuras aqui Do Embaçador traseiro Ia ficar top, hein? Temos o limpador traseiro Olha o teto dela Muito bacana Aqui, né? Acho que é o olho de gato Ou poderia ser também Farol de neblina Luz de neblina, né? Aí eu não sei Que eu não tenho muito conhecimento Deste carro na vida real Deve ser com certeza Roda aro de 19 Aro 20 Menos que isso Não deve ser É de 19 Para cima Aqui Deixou um espacinho Para enxergar Aqui um G5, né? No caso aqui 100% Mas tudo bem Olha que bacana Os bancos claros Legal, né? Lá por dentro Espelho retrovisor gigante Aqui temos um Aqui tem até um repetidor De seta, né? Deixa eu focar Aqui, olha lá E aqui deve ser uma luz Igual a da Captiva, né? Que fica acesa Farol de neblina Bem baixo Esses carros altos Eu acho que é até legal, né? Farol Olha, bem embaixo mesmo Farol de neblina Bem feitinha, né? Deixa eu ver se é sujeira aqui Sujeira Olha o farol Tem lavador de farol A grade Muito bacana, né? Pessoal Bonita Bem feitinha, viu? Eu provavelmente não Vou ficar com ela, tá, galera? Vou anunciar lá no Instagram Olha que bacana Vai chegar mais algumas aí Que eu não sei se eu vou ficar Provavelmente também não Vai chegar New Beetle Um Fusca Cabriolet Que com certeza Mas aí eu tenho um outro aqui Vou escolher E vou me desfazer de um Porque inclusive são da mesma cor, né? Vai chegar um Como se fosse aquele polo Que eu recebi Cadê ele? Vou mostrar pra vocês Depois a gente vai fazer um vídeo dele, ó Vai chegar um parecido com esse Só que Ouro europeu, né? Bem diferente que eu também não vou ficar, não Vamos desfazer dele Então provavelmente eu vou estar vendendo lá no Instagram Tá, pessoal? Quem estiver interessado nessas belas miniaturas Dá uma olhadinha lá No Instagram Que eu vou anunciar elas Ah, Leandro Mas eu não tenho seu Instagram Galera É muito fácil Fica aí abaixo, ó Do vídeo Na descrição, tá? No nosso Instagram do canal E o Facebook Tá bom, meus queridos? Acho que é por aí Obrigado a todos Eu vou ficando por aqui Até mais, galera Tchau, tchau Fica com Deus Fui 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 Fui